Foi aos 40 que Patrícia resolveu ser mãe. O desejo da maternidade já existia, mas ainda não era prioridade na vida da servidora pública. O motivo principal foi assim, querer viajar, aproveitar a vida, sair com os amigos, sem aquele compromisso de ter uma criança, aos meus cuidados. Entre 2008 e 2018, o percentual de mulheres que engravidaram com a idade entre 30 e 34 anos cresceu 26% no Brasil. A porcentagem é maior no universo de mães com idade entre 35 e 39 anos. Já no grupo de mulheres que encararam a primeira gestação entre 40 e 44 anos, a taxa de crescimento foi de 36%. É um fenômeno mais comum nas grandes metrópoles, por vários motivos, porque ela quer se estruturar em uma carreira, ela quer fazer cursos após a universidade, ela quer começar a ter uma estrutura financeira adequada, segura. No entanto, quem deseja empurrar a gravidez para mais tarde deve lembrar que a idade é um dos fatores que interfere na fertilidade. A gente orienta os pacientes a pensar principalmente no congelamento de óvulos, que é a técnica que mais dá autonomia para a mulher com relação às chances de gravidez futuras. O casal, mas aí já tem que ser um desejo do casal, ele pode, por exemplo, optar por congelar embriões. Para ajudar as mulheres que têm dificuldade para engravidar pela idade ou por outros fatores e não têm condições para arcar com o tratamento do tipo, a Universidade Federal de Minas Gerais conta com um laboratório público de reprodução humana no Hospital das Clínicas. Nós somos o único serviço que oferece a fertilização in vitro pelo SUS em Minas Gerais. E um dos poucos no Brasil. Então hoje, infelizmente, a gente tem uma fila de espera muito longa e a gente tem, em média, cinco a seis anos de espera quando o casal cadastra na fila para poder fazer o tratamento. A tecnologia pode facilitar a concepção, mas é preciso considerar ainda os riscos para a mãe e para o bebê em uma gravidez tardia. Nesses casos, a gestação exige ainda mais cuidados desde o pré-natal. Hoje, a população tem se conscientizado muito, tem hábitos de vida muito mais saudáveis. Às vezes, a medicina evoluiu muito. Então, a gente consegue ter gravidez segura, mesmo em pacientes acima de 35 anos. E isso tem diminuído um pouco os riscos. Agora, o grande problema é que, com o avançar da idade, aumenta a chance das mulheres terem outras doenças associadas, como hipertensão, diabetes, que aí sim aumentaria o risco da gravidez dessas pacientes. Apesar de ser associada a uma maior probabilidade de complicações, a gravidez após os 36 anos também oferece vantagens. Segundo especialistas, as mães tardias costumam ter mais conhecimento, experiência e estabilidade, o que repercute na educação dos filhos. Acho que a mulher está muito mais tranquila, ela está muito mais segura para educar, ela tem muito mais conhecimento. Esse filho recebe uma educação muito mais apurada, muito melhor.